Boa tarde a todos, todas e todes. É com muito prazer que eu inicio essa oitava sessão do segundo seminário de pesquisa do UGP, o grupo de estudos e pesquisas em ensino de história e práticas de linguagem, currículo, história e ensino. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, queria, estamos muito felizes com essa primeira transmissão e eu vou iniciar os nossos trabalhos fazendo uma breve apresentação que visa contextualizar os seminários, para que vocês possam entender de onde vem todo esse processo que nós estamos culminando hoje com a última sessão do nosso seminário. Para isso eu vou compartilhar a tela e apresentar os slides. Então, nós estamos dando início ao segundo seminário, a última sessão, né, a oitava sessão do segundo seminário, os seminários de pesquisa do UGP, que terão, nós tivemos sessões sessões em 2020, estamos agora com essas sessões em 2021, primeiro semestre, teremos em 2021, segundo semestre e depois teremos a continuidade em 2022, com mais dois seminários, conforme eu vou apresentar ao final, depois de todas as falas, no encerramento, nós vamos apresentar para vocês as ações que o UGP vai implementar esse ano e no próximo ano de 2022, previsto como extensão. nós temos, então, a abertura, eu vou fazer uma abertura apresentando o grupo de pesquisa, em seguida nós passamos para a palestra da professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, a tradução e o Homebaba, que visa fornecer subsídios teóricos para pensar as pesquisas em desenvolvimento no UGP, e nesse momento, nessa transmissão, para pessoas para além do grupo de pesquisa, também visa subsidiar e potencializar e motivar pesquisas que levem em consideração o pensamento de Homebaba. Em seguida, nós teremos um debate, nós teremos uma programação em que ela vai falar por uma hora, depois um intervalo que vai fazer perguntas, tirar dúvidas, debater um pouco, e depois ela volta à exposição. Nós achamos que é uma dinâmica um pouco melhor, porque a fala é bastante densa, né, os pontos que têm que ser apresentados são bastante delicados, do ponto de vista teórico, e ela vai se deter em fazer uma apresentação cuidadosa, visando fornecer esses subsídios que a nossa equipe precisa para aprofundar as reflexões em torno do pensamento do autor. Por fim, nós fazemos, eu faço o encerramento, né, apresentando para vocês a programação das ações de extensão da equipe do GP para o segundo semestre de 2021 e o ano de 2022. Bem, os objetivos que nós traçamos, a equipe do GP traçou para esses seminários que tiveram início no ano passado, são de promover a socialização dos trabalhos acadêmicos realizados pelos pesquisadores que compõem a equipe do GP, objetivando integrar e potencializar as reflexões, fortalecendo uma cultura de produção coletiva. Então, os seminários, eles são fruto de uma demanda interna da equipe, que conforme foi crescendo, os trabalhos foram se desenvolvendo, sentiu a necessidade de ter uma comunicação mais efetiva com os colegas, conhecer os trabalhos dos colegas que iam entrando, tanto iniciação científica, quanto mestrado, doutorado, e dos próprios pesquisadores que lideram o grupo. O outro objetivo, fundamental, abordar os principais conceitos que subsidiam a elaboração do aparato teórico-metodológico dos trabalhos realizados pelos pesquisadores do GP, objetivando, a partir da sistematização, ampliar o debate, ampliar o olhar sobre os objetos e temáticas de estudo, além de incrementar a produção escrita de artigos, comunicações e projetos de pesquisa da nossa equipe. Então, com esses objetivos, nós organizamos, no ano passado, o primeiro seminário de pesquisa, identidades e ensino de história, que é associado à linha 1, práticas escolares de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, e o convidado que veio apresentar uma reflexão bastante significativa foi o professor doutor Jean-Carlo Moreno, da UEMP e o EPG. Junto com essa apresentação, nós tivemos também a fala de duas pesquisadoras, que eu vou falar mais para frente os trabalhos apresentados, que foram, que apresentaram naquele momento os projetos em desenvolvimento que hoje eles encontram em fase de conclusão. No caso aqui, são esses trabalhos da linha 1 que estão em andamento, então, com a professora Daniela Santos Barreto, Sentidos do Aprender a Escrever e Práticas em Sala de Aula, Ensino de História e Identidade, com a professora Everlin Viana, Ensino de História e Aprendizagem da Escrita, Contribuição da Autoria no Processo de Desenvolvimento e Pensamento Histórico, e projetos que eu coordeno diretamente e que eu tenho agora associado alunos de formados, professores em atuação, quanto aluno de iniciação. Para escrever é preciso ler e interpretar a produção de textos em lugares comuns nas aulas de história, que é uma investigação sobre a fala dos docentes, as representações, os sentidos que os docentes movem para explicar por que usam escrita para ensinar história. O outro, a produção de sentidos em textos de crianças e adolescentes nas aulas de história, que é o projeto maior dentro do qual a Evelyn se encontra. Aprender a Ler e Escrever no Ensino de História, Sentidos e Significados de Letramento e Literacia, que é um projeto que eu estou abrindo agora, nesse ano de 2021, e que eu tenho associados à professora Anne Rodrigues, ela é graduada em Letras, e o graduando em Pedagogia, o Luan Soares. Nós temos também, vinculados à linha 2, de pesquisa História e Cultura de Leitura e Escrita, os trabalhos da pesquisadora professora doutora Maria de Fátima Anunciação Xavier, que é vice-líder do GP, e que desenvolveu uma pesquisa de pós-doutoralmento na Unicamp, ela acaba de concluir e está agora apresentando relatórios e publicações, e por produções, o livro didático de língua portuguesa, um estudo da coleção APES, de primeiro a quinto ano. Associada a essa linha e ao trabalho da professora, estão as alunas Eduarda Vargas Santana, aluna da Pedagogia, e Indaiade Souza Nogueira, que é aluna da Letras. Nós temos, na linha 3, Ensino de História e Cultura, Direitos Humanos, e Reeducação das Relações Ético-Raciais, o professor Lourival dos Santos, atualmente desenvolvendo o projeto A Diáspora Negra no Centro-Sul da América do Sul, da Guerra do Paraguai aos Novos Quilombos, de 1864 a 2008. Nós temos também a professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, com o projeto associado ao nosso grupo, Identidade e Diferença, Narrativas de Professores sobre Práticas Educativas Étnico-Raciais. Nós temos ainda a professora Vanessa Odorico, que é atuante aqui na rede de Campo Grande, na rede municipal, que está construindo o seu projeto de pós-graduação, que tem como intenção de pesquisa a história oral de professoras negras atuantes na educação básica. E agora, por fim, a linha número 4, dentro da qual se situa esse seminário, essa sessão do segundo seminário, e que já vem em andamento, como eu disse, desde o ano passado, e nós já tivemos algumas apresentações que eu listei aqui para vocês. O segundo seminário, então, ele é intitulado Processos de Hibridação e Recontextualização, Fluxo de Sentidos e Tradução em Políticas Educacionais. Ele começou em setembro do ano passado, e está sendo encerrado hoje. Apresentaram o trabalho, os colaboradores também, do nosso componentes, né, do GP, a doutoranda professora Greziella, professora de Matemática, do Programa de Pós-Graduação e Educação Matemática da UFMS, e também docente técnica da Secretaria de Educação do Mato Grosso. A pesquisa de doutorado, ensino que tem o, que está em andamento, título provisório, ensino médio, contextos, currículo e política pública, para essa etapa final da educação básica. Nós tivemos, há uma semana, dez dias atrás, professor doutor Fernando Vendrami Menezes, que é um dos componentes do GP, ele é técnico da SEMED, formado em História, e ele apresentou a tese de doutoramento dele, defendida aqui no Programa de Pós-Graduação e Educação da UFMS, intitulada das Análises em Dissertações e Teses, 2014 e 2015, a história comparada sobre a constituição do ensino secundário. Nós tivemos também, no ano passado, apresentando o trabalho, a professora Vanessa, que apresentou um trabalho, que foi escrito, as seis mãos, eu, ela e a professora Suzana, publicado na revista Política e Gestão Educacional. E também nós tivemos a professora Janaína Soares Cecílio, que apresentou, além das suas intenções de pesquisa, um dos textos que subsidia várias produções do nosso grupo, que é da professora Alice Casimiro Lopes, que faz parte do grupo, dentro do que elabora o conceito de currículo com o qual nós temos operado dentro das nossas pesquisas. Nessa linha, nós temos em andamento atualmente o projeto de mestrado, de mestrado profissional em ensino de história da UEMS, a professora Daniela e Luzia Ramos de Moraes, que faz um estudo comparando o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e a BNCC, que hoje está em vigor, na sua relação com o currículo Referência de Mato Grosso do Sul e a proposta curricular da cidade de Campo Grande. E ela vem analisando a questão do pensamento social nesses documentos curriculares e, especificamente, refletindo sobre o ensino de história para essa faixa etária, tendo em vista a exigidade de estudos que nós temos para esse segmento no campo do ensino de história. E nós temos também aí as pesquisas que eu coordeno, a análise da Base Nacional Comum de Formação de Professores, que eu comecei no final do ano passado, e eu tenho duas pessoas associadas a esse projeto, uma delas é a Ana Carolina, que está no background, inclusive, dessa palestra hoje, ela que está operando aí o StreamYard, junto com a Anne, que está dando apoio, que ela é graduanda de pedagogia, e também eu tenho o Augusto César Pereira Salles, que é graduando em Educação Física, ambos trabalhando com essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo sobre a BNCFP. E eu tenho também o Felipe Costa Gonçalves, que é graduando em pedagogia, e ele está examinando a formação de professores de pedagogia, qual o valor para profissionais desse curso, para profissionais de outras áreas. Esses são alguns dos trabalhos que nós temos publicados e que estão em fase de avaliação nas revistas, e que vocês vão poder encontrar lá no site do GPEC, nós vamos disseminar no final o endereço, e que o pessoal está pondo aí também no site. Nós vamos colocar a lista atualizada lá de trabalhos, adicionando aí tanto as teses de doutoramento que nós acabamos de falar, quanto os trabalhos dos professores pesquisadores que são membros do GPEC. Esses são alguns dos trabalhos apresentados e debatidos no segundo seminário, incluindo aí alguns textos que nós discutimos, dando destaque para o momento em que nós tivemos esse ano, no mês de abril, a apresentação do professor Marcos Bonfim, do Programa de Pós-Graduação e Educação da Federal de Juízes de Fora. Ele é pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação, Currículo e Ensino de História, o GEPACé dessa mesma universidade, e ele veio apresentar para nós os princípios da perspectiva da teoria pós-fundacional, uma das teorias que nós temos nos aproximado nos últimos anos, para fazer uma reflexão, para olhar mais aprofundadamente e de maneira mais significativa para as políticas curriculares hoje em voga. Então, o professor, ele convidou, eu espero que ele esteja por aí, eu não sei se ele já chegou, ele estava aí na expectativa, uma série de alunos dele iam vir para a nossa fala de hoje, e ele também, nas parcerias que nós temos estabelecido aí, estava bastante envolvido. Eu agradeço essa parceria com o professor Marcos. E aí, isso posto, eu quero apresentar a vocês a palestrante de hoje, a professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, que veio para falar conosco em função do fato de que, no decorrer do ano passado, nós estávamos desenvolvendo os estudos sobre, em torno das questões das políticas curriculares, como vocês viram, dentro daquela programação, e a professora, ela mobiliza essa discussão da tradução, o Romy Baba, ela já apresentou em alguns momentos no debate, dentro do grupo, com os vários colegas, parceiros, essa questão, e ela teve a, ela participou de uma atividade muito interessante, em novembro do ano passado, que foi entrevistar o Romy Baba. Então, diante disso, eu, como coordenadora do grupo, tenho essa função também, de movimentar o grupo, no sentido de potencializar os recursos humanos que nós temos, que são, assim, extremamente potentes mesmo, já são pessoas muito bem formadas, pessoas muito envolvidas com as causas da educação, e que vêm para o grupo de pesquisa para aprofundar as reflexões, e ampliar esse olhar sobre a sociedade, pensar a sua atuação de maneira mais efetiva, e acertada, e significativa, nos seus fazeres diários, né, e, quando eu percebi essa coisa, eu convidei a professora Suzana, falei, Suzana, você tem que apresentar para nós uma reflexão sobre o Romy Baba, para que nós possamos, de maneira sistematizada, para que a gente possa pensar sobre as potencialidades que o trabalho dele oferece para as nossas reflexões, né, e ela aceitou esse desafio, e veio hoje, eu estou bastante feliz, né, com essa vinda da professora, e eu queria apresentá-la, a professora, com o texto do seu próprio Currículo Lattes, que é um texto que tem uma outra linguagem, e uma coisa muito interessante, que tem relação com a pesquisa que ela desenvolve, com os princípios das pesquisas que ela desenvolve no campo da história oral. Então, ela é professora, pesquisadora e mulher, graduou-se em História pela Universidade de São Paulo, bacharelado em 98, licenciatura em 2003, fez mestrado e doutorado em História Social na mesma instituição que se formou, e pode, por meio de suas pesquisas, e pode, por meio de suas pesquisas, desenvolver um olhar especial para a questão do gênero, de gênero, provocada pela ação dos movimentos sociais. Foi também, pela pesquisa, na prática de história oral, que aprendeu a ouvir histórias, e compreender suas subjetividades complexas. É atualmente, professora visitante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, de forma que se uniu em seu fazer a educação e a pesquisa, aprendendo e ensinando sobre práticas e formação docentes, sobre ensino de história, sobre as preocupações com as diversidades e diferenças, diferenças em parceria com o grupo de estudos e pesquisas sobre o ensino de história e práticas de linguagem, currículo, história e cultura, o GP, UFMS. Foi professora do Colégio Jordano Bruno, da Universidade Paulista Unip, da Universidade de Taubaté, e do Centro Universitário Sul de Minas. Nesses fazeres, aprendeu a ensinar outras pessoas a serem pesquisadores, orientando trabalhos de graduação e pós-graduação, mas também aprendeu com seus alunos do ensino fundamental e médio a ensinar outros alunos na faculdade a se tornarem e a se tornarem educadores. É pesquisadora do Neo em Rede, Núcleo de Estudos de História Oral, entre outros grupos de pesquisa. A partir do que aprendeu com as pessoas e suas histórias de vida, escreveu livros, entre os quais guia prático de História Oral, de 2011, Vozes da Marcha da Terra, indicada para o Prêmio Jabuti em 1998, Vozes da Terra, História de Vida dos Assentados Rurais de São Paulo, 2005, e Produção do Conhecimento Histórico, 2009 e 2010, além de artigos em livros e periódicos. Na busca por uma distância, ai, desculpa, eu estou com o meu óculos aqui, na busca por uma educação pública, democrática e para todos, desenvolveu materiais de apoio acadêmico para o ensino à distância e ministrou cursos para a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e para a Universidade de Taubaté, Unital. Tem experiência de pesquisa e de docência em educação, história e metodologia de pesquisa, atuando principalmente com os seguintes temas, história oral, memória, identidade, direitos, diversidade, diferença, práticas docentes, formação de professores e ensino de história. Então, eu convido aí a entrar a professora Suzana, é um prazer recebê-la aqui, e eu apresento em seguida o debatedor que fará parte dessa mesa, o professor doutor Lourivaldo Santos, ele é professor associado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, à UFMS, coordenador do curso de licenciatura em educação do campo, é pesquisador, colaborador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP, o NEUSP, e do programa de pós-graduação do Diversitas Fefelesch USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a gente chama pelo apelido, coordenador no Núcleo de História Oral da UFMS, o Neo em Rede UFMS, foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UFMS, o que eu ressalto que foi o fundador também do Núcleo aqui na Universidade em 2015, atualmente desenvolve pesquisas em comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, Educação Quilombola e grupos de capoeira em Mato Grosso do Sul. Possui bacharelado e licenciatura plena em História, mestrado em História Social e doutorado em História Social, todos pela Universidade de São Paulo. Foi professor do Ensino Fundamental e Médio de 1986 a 2000 e diretor acadêmico do Council on International Educational Exchange, o CIEE Study Center São Paulo, o CIEE, de 2002 a 2008, onde lecionou e orientou alunos oriundos de universidades dos Estados Unidos. Tenho experiência na área de História e Cultura Brasileira com êfase em Cultura e Identidades Negras, atuando principalmente nos seguintes temas História Oral, Igreja e Identidade Nacional, Devoções Católicas e Identidade Nacional, Religiosidade e Identidade, Catolicismo Negro e Identidade, Educação Quilombola e Relações Étnico-Raciais. Então, vocês veem que o currículo dos nossos colaboradores não é fraco, são pessoas extremamente especializadas e também muito comprometidas com as causas do ensino de história e da educação em geral. Então, eu passo a palavra agora à professora Suzana, ela vai falar por uma hora, depois o professor Lorival entra e vai fazer a mediação aí das perguntas, então, quem tiver perguntas, quiser tirar com ela ou alguma questão, alguma provocação para debate, faz nesse período no chat, as meninas vão passar para o professor, o professor vai sistematizar, apresentar para a professora Suzana, ela vai passar uns 20 minutos respondendo e retoma a apresentação teórica e finaliza, e depois volta um novo círculo de debates. E aí o professor Lorival vai encerrar, sistematizando as ideias dela e passa para mim para fazer o encerramento e eu apresento a programação para vocês do GP para esse ano. Tá bem? Muito obrigada, Suzana, pela tua presença, pelo aceite, muito obrigada, professora Lorival, também, por aceitarem esse desafio que não é pequeno e vamos todos lá tentar entender, prestar muita atenção, o pessoal do grupo de pesquisa, todo mundo anotando a respiração da Suzana, né? Porque nós vamos tentar entender o homebago, não é isso, não é a piada que o pessoal faz, vamos tentar entender o homebago e a Suzana vai nos ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, Maria, muito, muito obrigada pela apresentação carinhosa, né? Pela leitura aí do látice inteiro, do meu látice pouco formal, obrigada, né? E queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é uma alegria, né? Poder compartilhar alguns conhecimentos com jovens pesquisadores, poder fazer parte desse grupo, né? De pesquisa tão produtivo, tão... Olha o sol me perseguindo aqui, né? Mas tão produtivo, tão importante, né? Com uma liderança tão forte que é a Maria, né? E é uma alegria para mim, uma honra fazer parte desse grupo agora, né? Eu aceitei a palavra desafio, acho que é bem aplicada aí para o texto e para o autor de hoje, né? Ele é reconhecido como um autor difícil, né? De difícil acesso, né? De difícil compreensão. Ele é um autor extremamente teórico, né? Nas suas colocações e extremamente erudito, né? Nos seus exemplos que dá. Então, até às vezes dos exemplos que ele dá são difíceis de entender porque compõem uma complexidade, né? Erudita e uma complexidade de pensamentos e conceitos. Mas, portanto, né? Hoje, o que eu vou apresentar aqui, nesse desafio da tradução do Romi Baba, aí, é pensar e falar sobre, né? O Romi Baba, mas também com e a partir dos pensamentos dele, né? Então, talvez não seja exatamente, né? Tudo que está lá, mas, enfim, em diálogo com a minha leitura é com ele, né? E daí, eu vou pedir, vou estar sempre pedindo para passar porque a minha conexão também não está das melhores hoje. E daí, eu vou pedir para a Ana Carolina que está aí passar para a próxima tela. Vou sempre falar, passar para a Ana. Isso. E o primeiro conceito, né? Que eu gostaria de colocar aqui é esse conceito que ele vem trabalhando não no livro Local da Cultura, que é o livro mais conhecido em português dele, mas ele vem trabalhando em alguns artigos essa ideia do being unprepared, né? Ou seja, não estar preparado, né? Estar pouco preparado para algo. Mas não estar pouco preparado porque você não estudou ou porque, né? Mas porque o mundo e as questões estão sempre em transformação. E daí é assim, né? Por isso que eu coloquei aí, né? Por que que eu estou falando desse conceito? Porque é assim também que eu me sinto um pouco sobre as leituras do Baba e sobre esse assunto, né? Da tradução. E eu espero, de verdade, que daqui a um tempo a gente possa ver esse vídeo, né? Essa gravação e entender que a gente já foi além disso, né? Desse nível de compreensão que hoje vai estar aqui. Mas espero também ser útil, né? Para aumentar o nível de compreensão de quem ainda não chegou neste, né? Ou que tem outros, enfim. E daí, então, é com isso que eu estou querendo sempre aprender e dialogar, né? E estamos aqui para fazer isso, né? Junto com esse grupo tão bacana que é liderado pela Maria. Bom, vou pedir para passar novamente, né? Esse do título da tradução é uma outra explicação que eu gostaria de dar, né? Sobre o título mesmo dessa apresentação. Quando se fala em tradução para o Romy Baba, né? E para essa palestra, a gente não está falando de uma tradução que está num sentido literal, né? Textual, linguístico, teórico, né? A gente não está pensando apenas numa tradução de línguas, né? De uma língua para outra. Mas a gente está pensando na tradução de sentidos e significados que são produzidos pelo discurso. E mais do que isso, né? Numa abordagem cultural, né? Num diálogo estabelecido na tradução de culturas. Então, a gente vai estar aqui pensando essa tradução cultural, né? E para falar dessa tradução cultural em relação à produção do Romy Baba, tem um conceito em especial que se torna bastante fundante, fundamental, que é o conceito do terceiro espaço. Esse terceiro espaço, para ele, né? É repleto de contradições, de ambiguidades, mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde o novo surge, o híbrido surge, né? E daí, já aqui, temos alguns conceitos que vão ser bem importantes para a nossa conversa aqui, né? Para essa exposição. Então, a questão da tradução cultural, toda vez que a gente estiver falando em tradução aqui, lê-se, tradução cultural, né? A criação do terceiro espaço, eu vou falar mais sobre isso um pouco adiante, né? Mas também essa ideia da transição, da contradição, da ambiguidade, da produção do novo, da produção do híbrido, são conceitos que estão presentes aí na obra do Baba e que são fundamentais para a gente entender o conceito de tradução, né? E, portanto, eu vou fazer uma breve apresentação do Baba, mas logo na sequência a gente vai retomar alguns desses conceitos porque eu acho que eles são bastante importantes para a gente mergulhar hoje nesse diálogo, né? Bom, vou pedir para passar esse um pouco do autor, né? Do autor desse pensamento, dessa linha que a gente está aqui hoje falando sobre, esse é o professor Romy Baba, né? Ele é um teórico, um teórico crítico indiano, né? Falar isso também não é o suficiente porque ele se criou entre lugares, na verdade, ele tem essa origem indiana, mas é também, né? Estudou e frequentou escolas, enfim, na Inglaterra, né? E hoje dá aula na Harvard University nos Estados Unidos, né? Então, é um homem já também que vive, né? Na sua experiência de vida, esses deslocamentos. Para além disso, ele é de uma origem de uma etnicidade, né? Específica, que chama Parsi, ele é de uma comunidade Parsi, que é uma comunidade bastante pequena, né? Dentro da Índia, mas que é também bastante hibridizada nos termos dele, misturada, né? Ao longo do tempo, ao longo das várias, dos vários caminhos que essa comunidade perseguiu, né? desde a Pérsia, né? Até a Índia, ou seja, essa cultura, né? E essa origem, né? Das tradições dele enquanto nascimento e pertencimento a essa comunidade. Bom, além do... Foi curioso, né? Nessa entrevista que eu fiz com ele, vou fazer um pequeno parênteses aqui, uma das coisas que perguntei para ele era o quanto essa origem e essa trajetória de vida que ele tem, como pesquisador, mas como ser humano, influenciou no pensamento dele, né? E ele respondeu como a gente já imaginava, mas, enfim, reforçando essa ideia de que só é possível pensar o que ele pensou a partir da experiência de vida que ele tem, né? E essa experiência de vida que é desde o seu lugar de comunidade de origem, par-se, até essa migração pelo mundo, muito de translado, de movimento, né? Então, esse também é um princípio bastante importante, enfim, que passa a ser relevante para entender a obra dele. ou seja, essa transitoriedade, esse movimento, né? Que está aí em constante mudança e transformação dos significados das coisas já previamente estabelecidos, né? Ele é um dos principais... Desculpa, ainda não acabei a apresentação dele, a pessoa se alonga, né? É um dos principais e mais importantes teóricos da teoria pós-colonial, embora ele mesmo não goste desse rótulo, né? De ser um pós-colonialista, por exemplo, né? Em algumas palestras e em entrevistas que ele já deu, ele mostra, né? Que ele não gosta de entrar em nenhuma caixinha, né? E ele... E talvez isso, né? Seja também difícil, porque ele está em contato com... Ele usa, né? Nas suas referências grandes autores pós-coloniais como, enfim, o Eduard Said, né? O Frantz Fanon, enfim, mas ele não vai estar dentro, né? Ele vai fazer, inclusive, críticas a esses intelectuais, mesmo bebendo dessa água, também dando o seu... A sua mudança, né? Nesta interpretação. Mas ele é considerado, né? Pela maior parte da academia, enfim, um teórico deste pós-colonial. É autor de dois grandes livros, né? Dos quais a gente só tem em português um deles, que é o Local da Cultura, mas tem um outro também, que é Nation and Narration, né? E tem um que está no forno, saindo aí, que me interessa particularmente, porque trabalho com história oral, que chama The Rights to Narrate, né? Esse The Rights to Narrate vai pensar o ato de narrar não apenas como um ato linguístico, né? Mas uma metáfora para o próprio interesse humano, né? Enfim, fundamental, né? Na própria liberdade e no direito de ser ouvido, ser reconhecido e ser representado. E isso eu destaco aqui, porque também é uma questão que hoje está se desenhando de forma mais delineada nos trabalhos dele. Tem alguns artigos já que saíram sobre essa ideia do direito de narrar, mas é algo que ele já persegue há um tempo nos trabalhos, né? Essa vontade do reconhecimento, essa necessidade da representação e, por isso, também tem outro conceito bastante importante, né? Para a literatura contemporânea, mas para ele também, que é o conceito de agência, né? Agora eu vou pedir para você passar, né? E o que seria esse pós-colonialismo com o qual ele está em contato, né? A gente tem, de maneira geral, aqui eu coloquei, né? Essas teorias pós-coloniais, descoloniais e decoloniais, cada uma a seu tempo, né? Fazendo uma leitura, herdeira da outra, mas fazendo as críticas, né? Necessárias a cada um desses momentos e ele, sistematicamente, gosta de não se colocar em nenhuma delas, né? Mas está em diálogo com todas essas, né? Os autores de todas essas tendências aí, né? E teorias que estão produzidas. E daí eu vou usar um conceito dele mesmo para falar, né? Que talvez a gente possa colocar ele em complementariedade à própria teoria pós-colonial, né? Ele não está exatamente dentro dela, mas é complementar, e a gente já vai falar dessa complementariedade para ele também, que vai pensar o jogo dos poderes e repensar a própria ideia de subalternidade, né? Então, uma das coisas fortes nele é... Tem algumas pessoas, alguns críticos que vão falar, ah, ele não reconsidera o subalterno. Eu não diria isso, né? Ele considera a questão da colonização e a subordinação imposta pela colonização, mas ele coloca outros jogos de poder que estão presentes nessa colonização e que são bastante importantes, né? Na negociação e nesse processo de hibridação, né? Ele aponta, então, um colapso, né? Entre as distinções binárias, e nesse sentido, está muito dialogando com o Derrida, né? Sobre a questão da desconstrução dos binários, né? E do conceito de desconstrução. Ele vai apontar, né? Que, por exemplo, entre o binário colonizado e colonizador, existe alguma coisa que surge a partir disso, que não deixa mais puro nem o colonizado, nem o colonizador. A partir desse momento de encontro, e quando eu estou usando encontro aqui, eu não estou pensando na não violência do encontro, ele é um encontro violento, mas, e que tem relações de poder bastante profundas estabelecidas ali, mas ele vai dizer, né? Que esse colonizado nunca mais será o mesmo e esse colonizador também nunca mais será o mesmo, né? A partir disso. E que, portanto, as relações entre passado e presente também não são binárias. O passado não está superado e o presente continua em diálogo com esse passado, né? Mas não é um diálogo também linear, né? Tem contingências e consequências nesse diálogo, né? Entre o passado e o presente. E daí ele vai, então, pensar, né? O fim de fronteiras estáticas e sim a organização de alguns diálogos e fronteiras que vão se moldando nesse jogo de forças, nesse jogo de poder que se dá no mundo, né? Outra questão fundamental é, claro, a alteridade, ver a diferença, reconhecer essa diferença e ver o que essa diferença impõe nesse jogo de forças, né? O seu trabalho, então, ele transforma, né? Transformou os estudos do colonialismo, né? Ao aplicar uma estrutura, uma metodologia pós-estruturalista, né? Aos textos coloniais. Então, a gente tem esse alinhamento, mas essa dissonância também, né? Aí da produção do Baba. Vou pedir para passar novamente. Esses são alguns dos referenciais teóricos, são muitos, eu já falei alguns que nem estão aí, né? Mas para compreender a questão da tradução, eu selecionei esses três, porque me parecem ser fundantes, né? Então, o Eduardo Said, né? Autor de livros como a Cultura e Imperialismo, né? Enfim, trouxe até um aqui, né? Para a gente ver. Um autor que é referência, né? Para esses estudos a partir da Ásia, né? E sobre esse olhar da Ásia sobre si mesmo, né? Então, ele está produzindo do Oriente Médio, mas pensando, né? Esse outro lugar de onde se anunciam outras questões que não há estabelecidas pelo Ocidente. O Jacques Derrida, com o conceito de desconstrução, mas também outras, né? Complementação, né? Enfim, ele vai ser um grande leitor do Jacques Derrida, e para o assunto da tradução especificamente, o Walter Benjamin, né? Ele dialoga muito com a produção do Benjamin e com os ensaios que o Benjamin faz sobre tradução. Vou pedir para passar novamente. E selecionei alguns referenciais teóricos, vou selecionar agora uns conceitos. Um parte daqueles que eu já tinha começado a falar, né? Mas que agora podem ser melhor explicados, né? Um primeiro conceito que vale a pena a gente aprofundar é a ideia do hibridismo, né? E essa ideia do hibridismo aponta nos estudos do Baba para o evento de novas formas culturais. ver o colonialismo, mas que também estabelece intromissões no presente, né? Então, existe um diálogo entre o passado e o presente, mas também estabelece diálogos entre essas relações culturais, interculturais, que fazem, né? Que são consequentes desses encontros. Então, a gente, segundo ele, né? Tem que pensar aí, né? As transformações de compreensões dessas relações interculturais. E, efetivamente, esse pensamento está em diálogo com a obra do Said, né? Que foi quem colocou, né? Essas questões mais abertamente, mais abertamente para o mundo, né? Um outro conceito bastante importante é o conceito de mimetismo, né? O mimetismo vai surgir quando esses sujeitos colonizados imitam, né? Ou assumem a cultura dos colonizadores. E isso acontece, não é difícil de a gente imaginar, isso acontece no nosso mundo, nós, colonizados brasileiros, também, né? Mimetizamos, muitas vezes, uma origem europeia, uma, enfim, uma branquitude, né? Uma história, né? Que acaba sendo remetida a esse universo europeu do qual somos herdeiros, de certa forma, né? Mas, segundo ele, somos quase o mesmo, mas não exatamente, né? Então, e daí eu vou fazer uma parte, evidentemente o Baba nunca viu, acho, né? O filme Bacurau, mas fico lembrando, né? Daquele filme em que as pessoas se entendem como um de dentro e aqueles que se definem como de dentro vêm como de fora, né? E o princípio do mimetismo, o conceito do mimetismo, vai estar nessa ideia, né? Baseada na ideia de camuflagem do Lacan, né? Mas é uma estratégia de aproximação e de apropriação aí frente ao poder do outro. A gente, de alguma forma, como colonizado, entende que, se mimetizar algo do colonizador, isso nos dará algum poder nesse jogo de forças que constitui a nossa sociedade, né? E daí penso também, lembro sempre de um período em que dei aula em Angola, né? E daí as relações, por exemplo, com pessoas que já estavam misturadas entre brancos e negros e como era isso no momento da colonização e no pós-colonização. Ou seja, os significados vão mudando também nesse tempo, né? O mimetismo é considerado de formas diferentes ao longo do tempo, né? Está aí esses, claro, hibridismo e mimetismo acabam sendo conceitos metafóricos e boa parte da produção do Baba é metafórica. Acho que isso é o que eu mais gosto, né? Dessa ideia de deixar sempre aberto para a gente tentar compreender a partir das metáforas sem uma definição propriamente estabelecida. E eles mostram, né, também como são resistências, né? Como acontecem as resistências dos povos colonizados, né? Eles resistem a esse poder imperialista, né? E criam formas bastante próprias contra o processo de dominação. O mimetismo e o hibridismo para o Baba serão resistências. E daí alguns vão falar, não, isso não é resistência, isso é apenas, digamos assim, uma forma de compactuação com essa sociedade poderosa, digamos assim, né? E ele vai falar que todas as vezes que um colonizado aceita algo do colonizador, ele já modificou esse algo desse colonizador, né? E daí tem um outro conceito final e bastante importante, vou pedir para mudar o slide, que é o da ambivalência, né? A ambivalência como esse construto de percepções e dimensões opostas, de uma dualidade que não cinde, que não divide, mas que se complementa, né? De uma identidade que é em diálogo, né? Que é do outro colonizado, mas que modifica a ideia do colonizador. E daí eu coloquei essa imagem, né? Um pouco para a gente pensar, né? Que esses opostos, tradicionalmente colocados como opostos, colonizado e colonizador, formam um rosto que é novo, né? Que não é nem de um, nem de outro, né? Que tem marcas, claro, desse diálogo assimétrico que é estabelecido, não estamos falando de um encontro horizontal, né? Ele é vertical e ele é violento, mas que cria um novo, né? E esta é a grande potência da teoria do Baba, no meu modo de ver, né? Você está sempre em qualquer embate, em qualquer dissenso, em qualquer ambivalência, produzindo algo novo. E a tradução será esse algo novo também, né? Então, a ambivalência, ela permite o surgimento de seres que são híbridos, né? Formados pela identidade cultural do colonizado e do colonizador, né? Junto, o mesmo ser. E, por exemplo, eu fico pensando aqui nos acadêmicos, nós, né? Nós somos isso, né? A identidade do colonizador e do colonizado, mesmo querendo fazer, às vezes, pelo menos eu, né? Querendo fazer uma história diferente, etc. Muitas vezes nos debruçamos sobre os mesmos referenciais teóricos. E com isso não estou querendo falar que tem que jogar fora todo mundo que é europeu só porque eu é europeu. Mas, muitas vezes, a gente só fica neles da mesma forma, né? Então, é preciso pensar nessa identidade cultural híbrida, né? E ambivalente aí que acabamos fazendo para nós mesmos. Os significados coloniais, né? Da autoridade que só adquirem seus significados depois de um cenário traumático da diferença colonial. Ou seja, ele vai falar, né? Que só depois que acaba esse processo de colonização, né? É que essa violência se revela, né? E que a gente pode desenvolver um olhar para uma diferenciação dessa identidade arcaica que existia anterior, mas que, paradoxalmente, né? É uma imagem que não vai ser mais a original. E isso, para quem estuda história, é bastante tranquilo a gente pensar, né? É mais ou menos como um passado. Quem estuda o passado em história não estuda mais um passado como ele existiu. Não é o passado original, né? Não é uma repetição. Ele não é idêntico, né? Ele não é original porque não é repetição e ele não é idêntico porque ele é diferente. Ele é diferente no tempo, no espaço, nas pessoas que o produzem, né? Ou seja, será sempre diferente, será sempre ambivalente e híbrido, nesse sentido que o Baba coloca, né? E as dimensões desse discurso colonial, né? Vão ser aí caracterizadas pela invenção e pelo domínio, claro, né? Mas também, no sentido do Baba, pelo deslocamento e pela fantasia. Essa ideia do deslocamento é muito importante para ele, né? E daí eu vou pedir para passar, para a gente começar a entrar especificamente na questão da tradução, né? Da tradução cultural. E, evidentemente, retomando aí a contribuição que ele mesmo reconhece dada pelo Benjamin, né? O Benjamin, que é uma referência aí para esses estudos da tradução, para ele, né? E ele vai retomar várias vezes, né? Citando... Nesse livro, né? Do local da curva, mas também em artigos mais recentes, né? E entrevistas e palestras que, se vocês quiserem ver na internet, algumas poucas são traduzidas por português, mas tem muitas. E alguns, mais vezes, ouvi-lo falar parece mais claro do que lê-lo, né? Então, é um caminho bastante interessante também a gente ouvir as palestras dele. Do Benjamin, o que fica bastante interessante e que se relaciona com a história, né? E com esse pensamento histórico que a gente pode relacionar aqui é a própria ideia do pós-vida, né? Segundo o Baba, né? Pegando o Benjamin, a tradução é algo que vai surgir, né? Não deste original que existiu no passado, mas sim do seu pós-vida. Então, digamos, né? Mesmo a tradução textual, né? Linguística, de uma língua para outra. Eu tenho um original, né? De um texto, e eu vou traduzir este original para um outro texto. Portanto, ele ganha uma nova vida, ele renasce, né? Nesse sentido. Então, é um renascimento. Esse afterlife, né? Do qual ele fala, né? Ele é uma revivência do original, que não será mais o original como ele era, mas será um novo. E esta ideia do novo, né? Só que esse novo surge no meio de alguma coisa, né? E ele fala, in the middle of. Ou seja, sempre no meio, sempre intercalado, sempre embrionário, neste lugar que ele vai dizer que é o terceiro espaço, né? Não é mais o espaço de um, nem o espaço do outro, né? Mas é esse lugar da intersecção aí, né? Entre esses dois. E mais, né? Um lugar seminal, um lugar originário, né? Onde a gente tem esse passado encontrando o futuro, né? Então, esse presente. E daí, portanto, o presente enquanto tempo histórico, também como um tempo dessa hibridação, né? E ele vai, com isso, retomar a crítica que o próprio Benjamin vai fazer à ideia, né? Do teologia, do fundo teleológico, né? Ou evolucionista, né? Do historicismo. Então, ele vai também estabelecer que esta não será, né? A tendência dele, assim como não foi para o Benjamin. Além disso, a gente pode ver no Baba uma tradução que é sempre construção, sempre disjunção intencional. Ou seja, existe uma intencionalidade, existe uma preocupação, né? Desse intelectual ou dessa pessoa ou desse agente em fazer essa transformação, né? E daí, essa disjunção intencional, né? Ele vai falar sempre nas palestras e nos textos dele em inglês. Ele coloca, assim, do significado, do meaning, né? And the way of meaning. E do caminho do significado, né? E daí, nesse sentido, o caminho aqui como esse in the middle of, né? Esse no meio de, esse processo constante, né? De produção de novos sentidos e de novos significados. E é aí que eu acho que reside a grande potência transformadora mesmo, né? Da tradução, né? Ela é parte do que já foi, mas ela não é o mesmo, né? Ela não é a mesma coisa do que já foi, né? Bom, além disso, a gente tem, então, essa coisa desse processo sempre transicional, né? Sempre transformativo que vai marcar aí a obra dele e todos os pensamentos dele, essa questão do movimento, né? Pensar e agir para ele são atos de tradução. Ou seja, a gente tem nessa, nesse mundo, né? o nosso pensamento e a nossa ação como atos de tradução. Vou pedir para passar novamente. Essa imagem que eu coloquei aí não é à toa, ela vem colocando, né? Essa ideia de um processo de tradução e de composição e de criação de uma outra coisa que não é nenhum dos isolados, mas que é um novo, né? Nessa perspectiva. E dos pressupostos aí da tradução para o Baba, a gente tem que pensar essa tradução como um aparato de transformação, mas também de união, né? Ele, ao mesmo tempo que, a tradução ao mesmo tempo que separa esse autor, né? Esse novo autor da sua produção histórica aí, ela, ele transforma essa relação, né? Mas ele une também. Tem um exemplo que eu coloquei mais à frente, mas vou adiantar, que ele dá, por exemplo, da própria língua inglesa, né? O inglês enquanto língua é a língua do dominador. Ok, mas hoje, conforme o que a gente tem de composição do inglês no mundo, com tantos, ele chama de dialetos, né? Usados para o inglês, o Spanglish, né? As apropriações dessa língua que acaba, ela não é mais a língua do colonizador, né? Ela não é mais só a língua do Império Britânico, por exemplo, né? Ela é uma língua, como ele fala, uma língua dialeto, uma língua que, ao mesmo tempo que traz a força, né? Dessa potência do colonizador, traz também as misturas que foram sendo estabelecidas, né? No decorrer do tempo, aí, pelo próprio processo de colonização, né? Mas pela apropriação e pela reinvenção desse inglês na boca de muitas outras pessoas, né? E daí ele tem essa coisa do direito de narrar, né? O direito de narratividade que eu acho que é bastante importante aí para a questão da tradução, ou seja, pensar o quanto esse aparato de transformação e união, né? Que transforma e reúne com o que havia antes de original, que não vai existir mais, mas também há o reconhecimento daí do direito das pessoas se dizerem, se contarem, né? Na composição de uma possibilidade de futuro, né? Na composição de uma futuridade. Então, hoje, o presente como também potência transformadora, né? E daí tem uma metáfora bastante importante que é a do vaso, que ele retoma do Benjamin, né? O Benjamin já falava disso, mas é uma metáfora que o Benjamin vai colocar sobre essa ideia de que esses jogos que acontecem, né? São complementares, né? E daí ele vai falar, né? Que um vaso quebrado, por exemplo, ele é possível de ser reconstituído não porque seus pedaços são iguais, mas porque seus pedaços são diferentes, né? E, portanto, só dá um encaixe entre eles, né? O vaso de tradução no sentido benjaminiano aí, no Baba também, né? Se forma não porque composto por iguais, mas sim porque composto por complementares, cada um em sua unicidade, cada um na sua potência, né? De ser único. E daí isso tem uma grande relação com a própria diferença, né? E por isso mesmo haverá pedaços de tradução impossível, né? Ou seja, vai ter momentos em que essa cola só é possível naquele espaço, não é possível ocupar dois, né? Não é possível traduzir. Mas, né? Enfim, todos os outros são únicos também. Esse é que só cabe ali, né? Ou seja, as possibilidades de transposição nem sempre acontecem de maneira tranquila, né? Mas podem, né? na medida do possível, como a gente está tentando aqui traduzir o baba, né? Serem feitas em escalas de compreensão e de apropriação disso. Ou seja, a metáfora do vaso, né? É a metáfora de elas não precisam se encaixar, né? Elas precisam se encaixar, mas não precisam ser iguais, né? As questões, elas se encaixam não por serem iguais, né? E daí eu vou passar por um conceito que é o do terceiro espaço, a gente já começou a falar, mas acho que é fundamental a gente pensar ele, né? Como essa suplementação, como essa complementaridade, né? Da qual a gente falou aí do vaso, né? Se complementa por pedaços diferentes. E pro baba, né? Esse conceito do terceiro espaço, é... A gente pode pensar que o conceito do terceiro espaço figura como, né? Como figura de tradução, né? Ela, ele mostra, né? Ele caminha aí pra suplementação. Esse terceiro espaço também é muito produtivo. É inicialmente, é intersticialmente, é assim, poderoso, né? É primordialmente produtivo. E esse terceiro espaço também, embora, né? Irrepresentável. A gente não consegue falar, ó, ele tá aqui, é assim, ele constitui posições, possibilidades, né? Condições discursivas de enunciação que garantem significado, que garantem, né? Que o significado e os símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez. Você viu, né? Pensar numa unidade da cultura ou uma fixidez dessa cultura, né? E, nesse sentido, né? Esses mesmos signos possam ser apropriados, traduzidos, rehistoricizados, lidos de outros modos, né? O tempo todo serem refeitos. E essa é o poder da agência, né? E é o poder desta possibilidade de tradução e de hibridação, né? E de mudança concreta do mundo, né? Ou seja, a gente vai estar produzindo novo, sempre produzindo esse novo, né? De um outro modo. Vou pedir para passar de novo, né? E eu vou ler agora uns pedaços, né? Do próprio texto do Baba e peguei do Romy Baba o local da cultura e tem as páginas no final de cada citação. Só para a gente ir mais próximo dele, porque até agora eu falei, né? Mais amplamente, mas pegando o texto dele mesmo para a gente conseguir tentar, né? Compreender como operam esses conceitos dentro do pensamento do Baba. Então ele vai falar o pacto da interpretação nunca é simplesmente um ato de comunicação entre eu, entre o eu e o você designados no enunciado. A produção de sentido requer que esses dois lugares sejam mobilizados na passagem por um terceiro espaço. E eu deixei em destaque aí, né? Para a gente pensar. A produção do sentido requer que esses dois lugares anteriores, originais, digamos assim, sejam mobilizados, né? Passem por um outro espaço onde eles se encontram mas se modificam, né? Que representa tanto as condições gerais da linguagem com o quanto a implicação seja performativa institucional da qual ela não pode em si ter consciência. Então, ou seja, como que a gente vai, né? institucionalmente tendo ou não consciência dessas modificações? Muitas vezes não temos, né? É no próprio processo do acontecimento que acontece que se dá, né? O movimento. O que essa relação inconsciente introduz é uma ambivalência no ato da interpretação. E daí ele vai falar, né? Que isso é primordial para a continuidade dos esquemas e das estratégias do discurso. ou seja, a passagem por esse terceiro espaço, né? É fundamental para que o encontro aconteça e a gente faça a tradução entre uma e outra cultura, né? Entre um e outro código, entre um e outro discurso. Vou pedir para a página aqui para vocês. Eu não sei se está falhando muito, eu vi que uma hora que deu uma fechadinha, se estiver muito ruim, Ana, por favor, me fala aqui no chat. Uma outra passagem que eu gostaria de socializar com vocês é essa ideia falhou um pouco, né, Maria? Mas eu vou vamos ver se tá no slide anterior, mas deu para entender o que eu talvez a gente possa voltar no slide anterior, então, e a gente retoma aqui, ó, qual que são os eixos que eu queria que ficassem mais mais claros para a gente, né? Primeiro é essa produção de um sentido que requer um outro espaço para ser mobilizada, para existir. e daí eu fico imaginando, por exemplo, né, o que que seria essa produção de um sentido num outro espaço? Qual é esse espaço? Outro dia, com o Bonfim, com a Maria, a gente estava pensando sobre os processos de avaliação, por exemplo, né, e, por exemplo, eu coloquei lá o processo de avaliação como esse lugar da tradução e de um outro espaço, né, ou seja, o que que é a avaliação? É o encontro de um enunciado de um com o enunciado do outro, né, que não será nenhum nem outro, será um terceiro, novo, produzido no meio de, né, produzido a partir do movimento, né, e das intenções e das interpretações de cada um, né, efetivamente com hibridismos e com mimetismos, né, existe mimetismo do aluno tentando copiar as nossas formas de estratégias de explicação, né, como professores, até porque eles sabem do poder que existe nisso, né, então é nesse sentido que eu estou aqui dando esse destaque a essa ideia da produção de um sentido que requer que esses dois lugares sejam mobilizados na passagem por um terceiro espaço, né, de um outro aí. E o que essa relação inconsciente, né, introduz é uma ambivalência no ato da interpretação, ou seja, um processo de avaliação, por exemplo, vai ser só o que que ele é, né, como que eu, como professor, posso avaliar um texto, por exemplo, de um aluno, né, sobre como que eu posso interpretar esse texto. Ele é cheio, ele é repleto de ambivalências, ele vai ter mimetismos do que eu falei, ele vai ter mimetismos do livro, e ele vai ser uma produção completamente híbrida entre o que está na cabeça dele, o que está na minha, e o que está nos livros, e o que foi socializado com os colegas, enfim, ou seja, o que resultou naquele texto, naquele, naquela produção, seja escrita, oral, enfim, é o resultante hibridizado, né, produzido nesse terceiro espaço, né, nesse outro espaço de significação. Ficou melhor? Deu para entender? Se sim, ok, a gente segue para o próximo. Vão falando, se não der, tá? E o próximo trechinho, então, é, que eu separei aí, né, do, tem muita coisa, gente, mas, enfim, eu fui selecionando alguns aqui, né, o sentido do enunciado não é literalmente nenhum nem outro, exatamente o que eu estava falando, né, o que é produzido não é nenhum nem outro. Esta ambivalência é enraizada quando percebemos que não há como o conteúdo da proposição revelar a estrutura de uma posicionalidade, ou seja, eu não posso ver qual posição ocupava esse ser antes, né, porque esse antes se foi, não tem origem, né, não há como deduzir esse contexto mimeticamente do conteúdo, né, ou seja, o contexto, ele, o contexto tem esse mimetismo, né, e eu acho que isso é particularmente interessante para a gente pensar as relações de ensino, de aprendizagem, e, enfim, da avaliação da aprendizagem efetivamente. pensar que contexto e conteúdo são miméticos, né, e ambivalentes, né. Vou dar um outro pedacinho também, ainda, da página 67, agora, que vai falar de um, vou pedir para passar o slide, ele fala, é apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas culturais são construídos neste espaço, né, neste terceiro espaço do contraditório, do ambivalente, né, da enunciação, que começamos a compreender porque as invenções hierárquicas de originalidade ou mesmo de pureza inerente às culturas são insustentáveis. Ou seja, se não tem um original puro, como que a gente vai caracterizar, né, ou vai se basear nessas, né, hierarquizações que são estabelecidas, né, elas são insustentáveis, elas não garantem, não tem como como se garantir no movimento, né, quando a gente entende esse movimento das coisas. Mesmo antes, né, de recorremos a... Ou seja, o que ele está falando é pode até alguém pensar que não existe esse tal desse hibridismo, né, e travou de novo. Caramba! Vamos lá! Então, o que ele está falando nessa frase, né, nessa ideia aí, pode até alguém suspeitar que não existe o híbrido. Então, mesmo antes de demonstrar o hibridismo, a gente já sabe que o encontro da cultura gera ambivalência. E essa ambivalência não tem uma originalidade ou uma pureza do que seria o original, do que quase todas as culturas, né, gostam de falar que tem, né. Então, ou seja, essas hierarquias de originalidade e de pureza, elas são insustentáveis, porque nunca existe esse lugar completamente puro, né. Ok, estou acabando aqui só essa ideia aqui do terceiro espaço. E daí, ele vai fazer uma outra citação, vou bastante rapidinho aqui, né, falar só desse intelectual, né, nativo, que ele, então, pode passar o próximo slide, né, qualquer intelectual nativo que se proponha a pensar, né, essa verdadeira cultura nacional, digamos assim, vai ficar desapontado segundo o Baba, porque a gente não tem essa verdadeira, né, não tem essa origem, né. O que a gente vai ter é como está na frase final, o novo lugar de enunciação político-histórico que transforma os significados da herança colonial por vezes, né, em signos libertatórios que um povo livre, né, acaba desenhando para o seu futuro. Então, o que existe hoje, né, pensando essa metáfora do inglês que eu falei para vocês, é um inglês que, por exemplo, hoje é usado inclusive para fazer a crítica ao próprio colonialismo e à própria ao próprio centro, né, da ideia de do imperialismo inglês. Vou pedir o próximo slide, só tem mais dois, e daí a gente dá esse intervalo. Essa obra de arte aí chama Terceiro Espaço, é de um artista chamado José Maria Dias da Cruz, e eu coloquei porque eu acho que é interessante para a gente pensar as leituras de Terceiro Espaço, né? E o Terceiro Espaço, então, para a Baba vai ser essa condição prévia para articular a diferença cultural, né, que é acompanhado de uma assimilação de contrários que cria uma instabilidade que oculta e pressagia poderosas mudanças. E nesse sentido, esse poderosas mudanças é muito forte porque ele, muitas vezes colocado nos críticos sobre o Baba como alguém que não está pensando na efetividade das relações, no mundo como ele é, que ameniza algumas coisas da colonização, ele é um combativo ativista pelos direitos humanos que ele vem até pensando em o que seria essa humanidade. Então, essas poderosas mudanças para ele são realmente poderosas. e o último, antes da gente fazer esse intervalo, o último slide, vai colocar exatamente essa, esse entre-lugar, né, que é um conceito que já está em bastante coisas aí, né, presente na nossa literatura, e esse entre-lugar, né, pensando esse internacional, não um internacional que tenha uma única nacionalidade, né, um caminho para a produção do que ele vai chamar, né, do exotismo, do multiculturalismo e da diversidade, mas um inter que é um fio cortante dessa tradução, né, que é um, uma coisa que é básica e organizadora, né, e que ao mesmo tempo estabelece a negociação desse entre-lugar, né, que estabelece as polaridades, né, enfim, para os novos conhecimentos que emergem sobre os outros e sobre nós mesmos. E isso é uma coisa bem bonita que o Baba fala, né, se a gente não reconhecer a diferença, se a gente de alguma forma negar a possibilidade de alguém se falar, né, se narrar, a gente coloca em risco a própria humanidade, porque daí, não só porque amanhã ou depois este risco pode não estar conosco, né, a voz pode não estar conosco, mas porque eu estou eliminando a possibilidade de reconhecimento daquele outro como parte dessa irmandade que a gente chama de humanidade, né. Então, isso para a gente começar e espero que tenha sido possível compreender alguma coisa e a gente vai para o intervalo daí não sei como que vocês estão pensando quanto tempo de intervalo a gente vai ter. Me dá uma cola ou entra aqui. Como a gente vai fazer? Ah, a gente vai só fazer as perguntas então, né? Daí tem perguntas? Não sei se tem. Bom, meu boa tarde para todos e todas que chegaram depois, né, depois de ter iniciado. Parabéns, Suzana, pela síntese, tá? Eu estava aqui com um olho no peixe e outro no gato, né, enquanto eu tentava anotar alguns trechos dos seus slides e das interpretações, né, a gente nunca segue exatamente o slide, eu anotei também algumas questões que surgiram aqui pelo público, logo no começo, né, um dos nossos telespectadores disse que existe uma outra tradução de um livro do Baba em português, cadê se eu acho a palavra bazar aqui, peraí, eu não tenho algum lugar aqui, ele avisa que tem, ali, encontrou, ele tem outro livro já traduzido, chamado O Bazar Global e o Clube dos Cavaleiros Ingleses, então a gente agradece o Israel, obrigado por me socorrer aí, a gente agradece o Israel por citar mais esse livro traduzido do Rumi Bala, tá? Bom, as perguntas surgiram no final, sobretudo quando você começou a falar, né, da ideia do terceiro espaço, né, o Marcos Bonfim, quando você disse que a interpretação nunca é simplesmente um ato de comunicação entre o eu e o você designados no enunciado, né, no sentido que a produção requer que esses dois lugares sejam mobilizados a partir do terceiro espaço, tá? Por isso, a produção de ambivalência no ato de interpretação. Aí comenta o Marcos Bonfim, excelentes reflexões para pensar a avaliação, tá? Então ele está pensando nessa questão da interpretação, né, desse terceiro espaço, né, como uma possibilidade, já que o grupo, né, o nosso grupo de pesquisa é um grupo para ensino de história, as discussões sobre avaliação, então, né, elas são colocadas em discussão com relação a essa temática, tá? Quando você disse, né, que, citando o Baba, que é uma indagação, que se não há um original puro, como que nós, como nos basearmos onde estão a originalidade e a pureza, né, o encontro das culturas gera ambivalência. Em função dessa provocação que você fez, pergunta a Nilda da Silva Pereira, isso elimina a categoria de identidade, né, não tem identidade? E para arrematar ainda sobre esse tema, tá, o Marcos Bonfim pergunta, podemos concluir que Baba é um autor anti-essencialista? São essas as perguntas, né, são poucas, mas rende outra hora de discussão. Já é muita coisa. Não, acho que, bom, as provocações aí da avaliação certamente são minhas apropriações, né, da teoria do Baba, mas, obrigada, Bonfim, né, acho que a gente está começando esse diálogo e a gente pode ir além aí. Eu acho que tem um caminho bom para a gente pensar nisso. Sobre a questão do livro, obrigado, Israel, né, é verdade, tem esse, né, e sobre a questão da originalidade da pureza, né, que foi a pergunta colocada pela Nilda, eu agradeço também. Então, Nilda, a ideia, ele trabalha com as questões de identidade, ele defende, né, a possibilidade da identificação e ele, inclusive, acha que isso é uma forma de atuar no mundo, essas identidades. O que ele não defende é que essas identidades sejam construídas em cima de um originário, ou seja, ele vai falar assim, a gente inventa, a gente fantasia, né, isso não é só ele que fala, né, a invenção das tradições já é um tema antigo, né, do Hobsbawm, enfim, e também, né, com o Imagine Communities do Benedict Anderson, né, então, tem vários autores que já vão mostrar que qualquer tipo de tradição, tradição, não tradução, tradição é uma invenção, né, ou seja, de elites ou não, né, seja qualquer que ela seja, mas a gente continua, parece, né, num discurso que busca a ideia de um Estado-nação, que busca as raízes, né, a gente sempre pensa a história como essa origem, né, e busca um discurso de pureza, né, e isso é que ele vai combater, né, não existe mais essa ideia de pureza ou de originalidade, não é melhor porque é mais puro ou mais original ou mais perto do que existia originalmente, né, é esse sentido de hierarquia da originalidade e da pureza que ele vai combater nos escritos dele, não a construção de uma identidade já híbrida, né, então, por exemplo, ele é um autor que vai estar produzindo a sua identidade nesse deslocamento, né, nesse movimento, então, esta é uma identidade, é uma identidade possível de ser construída, né, mas ela se dá também nesse terceiro espaço, essa identidade, ela também é uma produção do encontro, né, com o outro, até porque se eu não encontro o outro, eu não preciso dizer quem eu sou, né, eu já sei, o meu grupo já sabe quem eu sou, né, é quando se encontra o diferente que a gente estabelece, né, os princípios da identidade, só que daí o que a gente vai fazer, né, no mundo contemporâneo, e inclusive os movimentos sociais e tal, são criar uma identidade para essa luta, né, para essa mudança, e essa criação dessa identidade muitas vezes é baseada nas ideias de origem, né, de pureza, né, de somos merecedores porque temos essa origem, né, e é isso que ele vai, na verdade, problematizar, né, ele vai falar assim, olha, assim como as tradições das elites estão inventadas, as nossas todas, né, identitárias são inventadas também, né, e com isso não está dizendo que ao ser inventada é menos boa ou menos, né, é um discurso, né, mas não existe essa origem em si, né, e daí o Bonfim vai falar, né, é um autor anti-essencialista, eu acredito que sim, né, com certeza ele está sempre combatendo essas essencialidades, ou seja, né, existe algo em mim que seja puro, né, ele vai dizer que que se existe já foi no passado, porque se você está pensando isso já não é mais, né, então acho que é essa a perturbação do terceiro espaço, né, porque ele está produzindo sempre o novo e nunca será, né, o puro, porque se você pensou sobre aquilo já modificou o que você tinha como ideia, né, daí a Ana colocou um outro aqui, um outro comentário, eu respondo já, a noção de intervenção pode ser utilizada para pensar tanto, aí, pronto, a noção de intervenção pode ser utilizada para pensar tanto a tradição como a tradução, né, É, então, mas olha que interessante, eu acho que nesse sentido ele tem algumas coisas que eu preciso ler com mais atenção, mas tem algumas vezes que ele fala em fantasia nesse sentido, né, da invenção, e sim, para a tradição, né, o i, com o i, é, sim, ela é fantasia, ela é invenção pura, para a tradução, ela é uma invenção de um novo que vai adiante, tem uma metáfora que ele usa que é muito bonita, muito interessante, que é a de uma tangente, né, então, digamos, a gente tem um movimento entre culturas que você tem duas retas, né, assim, ou um círculo e uma reta que estão diferentes, estão em caminhos diferentes, uma hora eles se tocam, né, esse é o momento da tradução, esse toque, mas logo na sequência eles se separam e cada um vai para o seu espaço, né, para uma direção, a reta continua em frente e o círculo continua o seu caminho no círculo, né, ou seja, a tangente é esse momento da tradução, né, é esse momento desse encontro e, portanto, é esse momento que existe, existe produzindo o novo, né, então, é sim e não para responder o bom fim, né. tem uma outra questão também, oi, Elson, tudo bom? Obrigada, viu? Se o lugar da cultura em Baba não é simplesmente uma síntese dialética, opa, calma aí que apareceu uma coisa aqui na minha tela, nem tão pouco o resultado da ação comunicativa de Habermans, é, esse lugar é só, é sempre uma tradução na teoria, bom, é, é, certamente ele tem o Habermans como um referencial, né, e isso tem uma força na, 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 na teoria dele, sim, e ele referencia essas citações ao Habermans, né, mas eu não acho que é uma simples síntese dialética, eu não colocaria dessa forma, né, é, a teoria comunicativa, por exemplo, do Habermans, tem uma necessidade, por exemplo, da conformação do consenso, né, da criação do algo consensual que seja compartilhado por essa, por essas duas partes, né, nesta produção deste novo, né, desse consenso comunicativo. Para o Baba, isso não é uma, uma coisa, não se senta à mesa para fazer isso, isso acontece, é, só que, muitas vezes, não é, se dá no próprio dissenso, o próprio dissenso, a própria resistência, ela é um ato de hibridação e da criação do terceiro espaço, né, então, essa ideia, né, tem referências aí no Habermans, sim, mas eu diria que tem um contraponto também do Rancière, que é um outro grande teórico aí, né, que está pensando, o Habermans vai propor o consenso, o Rancière vai propor o dissenso, né, e o Habermans, o Baba vai acabar, eu acho que unindo um pouco dessas duas vertentes aí, né, e criando essa ideia de um terceiro espaço, aconteça o que acontecer, né, nesse espaço, seja o espaço de haver o consenso, seja o espaço de haver o dissenso, né, e muitas vezes é o espaço do dissenso, ele usa sempre uma metáfora também que é o da migração, né, ou do migrar, para essa ideia da tradução, né, ele fala que o ato de migrar, os migrantes, são tradutores, né, são potenciais movimentos aí, porque eles são a tradução em si, né, eles carregam, as vidas migrantes são traduções, né, tanto porque tem um deslocamento geográfico, né, tem esse deslocamento mesmo, né, tem um deslocamento linguístico e tem questões de deslocamento e temporalidade, então, assim, quando ele fala dessa metáfora, né, do migrante como um tradutor, né, ou como uma metáfora para tradução, eu acho que a gente pode ver essa dissonância também, né, esse dissenso que aparece, que muitas vezes no Habermans não sei, mas na leitura que fiz, né, dele, que também não é muito vasta, não aparece tanto, né, não sei se respondi ao Elson, mas, enfim, é nesse sentido, né, tem uma coisa muito da transformação que está presente na obra do Baba, né, e que eu não vejo tão presente na obra do Habermans, mas, enfim, é isso. Lorival. Muito bem, Suzana, obrigado, a plateia parece estar bastante interessada, eu tenho algumas observações a fazer, mas eu vou dar mais espaço, porque nós viemos aqui para te ouvir, tá, então eu sugiro que você continue, né, e aí eu tenho algumas considerações para fazer ao final da sua fala, tá bem? Vamos continuar, então, por favor. Obrigada. 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 Obrigada, Maria, perdão, fiz besteira aqui, né, fiquei preocupada com a conexão, enfim, se você puder colocar, Ana, num, num, num slide que chama da suplementação, é um pouquinho mais para frente, o exemplo da migração eu já até falei, já fui, aí, da suplementação, esse daí. Suplementação é um conceito também importante que eu queria trazer para aqui, para esse diálogo, né, que é a tradução como suplementação, como uma possibilidade de complemento, né, que a gente já até falou antes, mas sem a possibilidade de apropriação do outro, e nesses textos do direito de narrar dele, vem uma coisa que me parece bastante interessante, bacana, que é, assim, o direito de narrar todos temos, né, assegurados pela, pela nossa humanidade, mas muitas vezes nós, enquanto pesquisadores também, mas enquanto, enfim, pessoas, né, no, no, no jogo aí da nossa sociedade, a gente fala em nome de, né, ou então a gente silencia, né, e ele brinca com sirenes e, e formas, né, enfim, excludentes esta, esta, essa escuta. Então, a suplementação para ele, pensada sem a apropriação do outro, é um movimento bastante importante aí para a gente pensar a tradução, né, pensar quem vai fazer traduções culturais, né, e nesse sentido se aproxima aí de um equilíbrio de forças, né, do jogo, do comunicativo do Habermans, né, e algo, né, que se coloca e se valoriza na, na diferença, né, que destaca essa diferença e não há essa diferença. Então, para ele, a suplementação, ela vai estar nesse diálogo, né, e nessa necessidade de produção, né, frente a essas novas negociações que vão sendo estabelecidas. Isso não quer dizer que sempre foi assim. Existiram outros movimentos de tradução que foram estabelecidos sem essa, né, sem essa suplementação, né, ou como princípio. E a gente pensar aqui, né, o que que ele vai falar, que é um pouco a resposta que eu tentei dar, né, do que é a tradução do intraduzível, né, tem coisas que é aquele, aquela metáfora do vaso, né, tem pedaços que não se encaixam, não vai ter tradução, não vai ter possibilidade. E quem está nesse jogo tem que estar tem que estar preparado, né, para o encontro marcado, né, com essa com essa impossibilidade de tradução. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Calma aí. Deixa a gente na mão no dia, né, que tem que funcionar. Todo dia funciona. Mais. Bom, vamos ver se volta a travar. Ele me avisa, tá? Bom, então, encontrar esse elemento que é intraduzível é encontrar com a existência da diferença, né, e, enfim, a possibilidade da impossibilidade de fazer essa, de se criar esse esse bridismo a partir desses pedaços, né? E daí ele vai jogar uma outra, um outro conceito do Derrida, que é bastante interessante, que é o de sobrevivência, né? Esse conceito, né, do tempo aí para o Derrida, que é bem interessante e a gente pode falar mais adiante. Mas eu queria passar para esse outro slide e falar para vocês dessa ideia, né, dessa tradução como um sinônimo, uma apropriação desse presente, né? O presente da tradução pode não ser de transição tranquila. Isso é fundamental, né? Não tem consenso, não é consensual. Ele é, ele pode, né, não ser uma transição tranquila, ele pode não ser consensual, né? Ou pode ser, mas sim uma configuração de reescrita, né? E sim uma reorganização de tempo, da experiência e do migrante, né? E da transculturalidade. Ou seja, vai se produzir um novo a partir desse, desse estabelecido, né? Dessa transição que não foca aí. O outro conceito que eu queria trazer, que é legal, vou pedir para passar para o próximo slide, é o de convergência, né? Que vai mostrar exatamente o quanto não é necessariamente consensual, né? Nada, não necessariamente tudo converge para esse lugar, né? Mas é o reconhecimento da diferença, né? E de uma interseccionalidade da diferença. Ou seja, eu tenho um espaço que não é consensual, mas é que existe ali, né? A relação dessas forças. E daí ele dá uma dica que para mim é muito interessante porque eu sempre participei de lutas com movimentos sociais, enfim, né? Que é essa ideia da convergência, né? Sendo relacionada aos usos da diferença, né? Para que a gente possa criar esse senso de união. Ou seja, uma convergência que não é consensual, uma convergência que nem todos pensam a mesma coisa, né? Mas onde possa se criar um come together, né? De vamos juntos nessa. Esse, essa ideia da convergência talvez seja mais próxima, bastante, mais próxima aí da ideia do Habermans, né? Mas eu acho que nesse sentido ele entende que existem personagens que não são chamados para o diálogo. E ele atenta, né? Que para a nossa democracia existir e para o nosso mundo ser um pouco mais justo, né? A gente precisa prestar atenção nesse, nesses que não falam, né? Nesses que não são chamados para o diálogo comunicativo. Então, e reconhecer as suas falas, né? Como falas importantes, né? Enfim. E daí já vou pedir para passar para essa construção dialética de um novo que não é homogênea e que não se pretende homogênea, né? Ou hegemônica, né? E daí, novamente, queria lembrar do exemplo do inglês, né? Da língua inglesa, porque ele vai falar assim, né? A língua da rainha, ela ou do rei, né? Ela não é mais a mesma, porque ela foi, ela se torna hegemônica, mas ao se tornar hegemônica, ela perde, né? Sentidos estabelecidos previamente. Ou seja, o inglês que se fala na Índia ou em qualquer lugar do mundo que não seja a Inglaterra ou mesmo na Inglaterra já não é o mesmo inglês. E com isso ele é hegemônico, mas ele carrega a própria bomba que mina de dentro, né? Essa estrutura que antes era imperialista e que agora passa a ser fragmentada, né? E passa a ser hibridizada, né? E daí um outro slide que eu fiz aí e daí eu vou fechando já que é o do pensar essa tradução, né? Para pensar essa tradução em duas direções. O estabelecimento de um hegemônico, né? É lógico que por exemplo o inglês novamente é o exemplo que eu dei ali embaixo ele se coloca como uma língua importante pela criação hegemônica de um império, né? Mas ao mesmo tempo ao se constituir como hegemonia ou como uma construção hegemônica ele passa a admitir e sofrer as traduções e perder a sua força só opressora, né? É claro ele mantém algumas dominações mas não é a mesma coisa então ele se muda e daí ele faz um exercício de pensar o inglês como um dialeto e ele retoma alguns autores que falam que um dialeto é uma língua sem um exército sem uma marinha sem as forças armadas ou seja é uma língua sem o poder de opressão e ele vai defender que o inglês acaba se tornando essa essa língua essa força no mundo contemporâneo por fim vou fazer uma última uma última uma última fala e daí eu vou pular mesmo algumas coisas porque eu acabei a gente sempre quando vai se preparar acaba preparando mais coisas do que né? do que fala assim então nesse sentido aí de pensar a tradução o Baba vai destacar as questões de metonímia do fragmento que vem do Derrida mas também a estrangeireidade ou seja a tradução não é só metonímia como o Derrida vai colocar mas sim uma um encontro com esse diferente esse estrangeiro e a sua forma de ser né? way of né? dessa tradução cultural e isso esse elemento né? de ligação e de tangenciamento acaba né? criando a possibilidade de um novo né? um novo que não é parte do passado né? lembrando o que que é a metonímia né? da parte pelo todo não é parte do que era o passado é todo novo né? é um terceiro que surge né? e pra ele o que é interessante dessa estrangeiridade né? é que esse elemento estrangeiro ele destrói de dentro né? essas estruturas de referência da comunicação e desse sentido original né? ele é disruptivo nesse sentido né? ele negocia de junções porque estrangeiro se apropriando muitas vezes mimeticamente né? daquele idioma daquele costume etc ele já mina isso né? e faz enfim mudanças de dentro né? nesse sentido de acabar com essa ideia de original daí eu queria eu não sei se eu não sei se vocês estão cansados de me ouvir eu queria ouvi-los também né? queria conversar com 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 vocês um pouco mais vou seguindo aqui vocês vão me falando se tiver mais perguntas aí né? de vocês enfim também não quero cansá-los mas num próximo slide que eu coloquei aqui né? tem aquela metáfora da tangente que eu já entrei em contato já contei um pouco pra vocês né? desse tangenciamento desse ponto em que a tradução se encontra e depois se separa né? seguindo caminhos é é cada um por si né? e não necessariamente ligados mais né? vou pedir pra passar mais um slide e colocar a questão desse conceito da alteridade que é tão discutido entre nós tão falado né? e botar um pouquinho dessa percepção do Baba sobre isso né? pra ele não basta fazer o jogo né? do eu e o outro do outro e eu tipo ah ó né? ele é diferente eu sou diferente né? o desafio é se identificar com esse outro se ver e se ver de um outro lugar ou seja eu olhar aquele outro e ver o que tenho de comum com ele e ao mesmo tempo propor se ver de outro lugar é um desafio bastante ele fala né? daí faz referências a Hannah Arendt que vai colocar né? justamente num contexto duríssimo né? em que ela tá escrevendo né? das guerras enfim e da do pós-guerra enfim essa ideia né? de que ela coloca né? existe um outro inserido dolorosa e incompreensível e estranhamente em minha unidade né? ou seja tem algo do outro em mim né? quando ela fala dos autoritarismos né? quando ela fala daquele momento ela fala também né? tem algo daquilo tudo em mim e essa ideia né? de ser um pouco reprodutor desse discurso né? dessa ideia do da violência né? do outro e tal é bastante interessante pra gente pensar esse conceito da autoridade pro Baba né? não é só um jogo da diferença não é só um jogo de eu e o outro é uma posição de ação e por isso que ele fala que a ação ela é um ato de tradução né? é preciso estar aberto a esse estranhamento né? é preciso se modificar depois desse estranhamento né? pois não há imagens no espelho ou seja eu não vejo eu mesma no espelho depois de uma pesquisa depois de uma aula né? depois de um de uma produção de conhecimento qualquer vou pedir pra passar mais um tá acabando pessoal é nessa ideia do confrontar né? a gente vai ter esse uma missão né? eu gosto muito de uma de uma fala que a Maria sempre faz que a gente não pode ir falar 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 e não deixar nenhuma esperança no fim ou nenhuma nenhuma forma né? de atuação no mundo e eu acho que nesse sentido o Baba dá algumas ideias de como atuar no mundo né? e como confrontar né? os as duras realidades que vivenciamos no mundo contemporâneo né? e daí ele vai falar que pra confrontar o racismo machismo sexismo fascismo autoritarismo e muitos outros ismos né? a gente é tem né? que proporcionar aí né? tem que fazer é questões né? assim não são não é um grupo só não é a gente não pode ver cada um deles em essencialismos né? em rótulos né? a gente tem que ver cada um desses grupos dentro de emaranhados dentro de híbridos dentro de um conjunto de coisas e questões e significados e elementos que estão ali né? juntos e daí por isso é essa convergência ela é difícil né? a gente se juntar né? entre os professores né? entre pesquisadores como sociedade em torno de alguns ideais é muito difícil mas quando a gente consegue isso também é muito difícil de ser destruído né? então há um pouco a a ideia que o Baba dá né? pra pra eles pra gente né? como missão é a ideia de construir confrontar construindo essas convergências né? construindo essas formas de união entre nós e daí lembrando lá do começo né? eu coloquei que pra o Baba a tradução é uma forma né? de produção do novo mas da união né? e por fim daí fim mesmo vou dar o último e daí já respondo que eu vi que tem gente colocando pergunta aqui no chat né? pro Baba a tradução cultural ela é transgressora ela modifica o mundo né? e isso de alguma forma dá esperança ele é né? a tradução cultural pro Baba dessacraliza as pressuposições transparentes né? da supremacia cultural da existência de um puro de uma origem que naturaliza hierarquias né? e nesse próprio ato exige uma especificidade contextual uma diferenciação histórica no interior das posições minoritárias ou seja é preciso que a gente se posicione é preciso né? que a gente veja né? essa tradução e produza essas traduções por fim o tempo da tradução consiste naquele movimento de significado né? o princípio e a prática de uma comunicação que põe o original em funcionamento para descanalizar dando-lhe o movimento de fragmentação um perambular de ânsia uma espécie de exílio permanente né? uma espécie de produção constante né? e que ao mesmo tempo se coloca e se exilia né? ou seja está em evidência mas também não está e nesse sentido fecho aqui e vou para as perguntas né? com essa questão da da tradução como transgressora né? o Elson fez outra pergunta está afiado hoje né? querido obrigada como pensar a fixação de identidade nacional operando com a cultura de baba então já vou respondendo não tira aí da tela não que eu vou lendo não pensa identidade nacional ele está para essa transnacionalidade inclusive pensando novos conceitos né? desse assim pensando uma superação dessa nacionalidade enquanto um grupo que que só está representado né? já vamos falar mais sobre isso naquilo que durante muito tempo conferiu sustentação a história como disciplina né? forjar uma cidadania republicana muito bem essa ideia de cidadania para o baba também é bem interessante né? ele vem agora nos estudos mais recentes estudando os movimentos migratórios principalmente de exilados Ana se você quiser tirar o slide agora acabou esses movimentos migratórios né? dos exilados enfim desses movimentos que hoje assolam a Europa e os próprios Estados Unidos enfim com a vinda de contingentes de população e ele vai falar assim olha talvez aí nestes cidadãos esteja a verdadeira cidadania e daí ele faz tem uma palestra que ele que ele dá eu acho que é uma entrevista recente que ele deu pro pro professor Limário inclusive tá traduzido em português acho que é nessa entrevista que ele faz uma reflexão sobre isso se não me engano eu posso posso retomar e depois passar pra vocês é tá no YouTube ele fala né é a gente tem um contingente de pessoas que estão nessa situação de exilados ou apátridas enfim vivendo que é maior do que a população de alguns países por exemplo do que o Reino Unido né do que a Inglaterra enfim essa esse conjunto de gente né esse 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 grande volume de pessoas eles não têm país né num sentido de nação como a gente vem colocando e baseando a história contemporânea e moderna né mas eles são cidadãos desse mundo né a gente tem que acreditar que sim e por que que eles são cidadãos desse mundo porque existe uma declaração de direito universal da humanidade né dos homens aí dos cidadãos que vão falar que todos nascemos iguais porque nascemos humanos então nessa declaração que tem base lá no iluminismo né e nas questões modernas né tem uma base que vai da forma né nesta corporeidade compartilhamos de uma irmandade chamada humanidade e se a gente nasceu nessa humanidade a gente tem direito e se a gente tem direito a gente tem cidadania só que qual é a cidadania dessas pessoas que não tem um país e daí ele vai falar talvez seja a partir daí que a gente tenha que reorganizar os princípios de cidadania não mais o cara que nasce dentro de um país que fala uma determinada língua mas esse cidadão que está em trânsito sem um guarda-chuva né de uma nação que garanta direitos a ele né mas esses direitos estão estabelecidos para além das nacionalidades né quando a gente fala em direitos humanos a gente está falando em direitos que são para além de ter nascido em um ou outro país então esse sujeito é um sujeito de direitos é um cidadão é um cidadão em outros em outros patamares né não mais do estado-nação e daí lógico ele está entrando nessa discussão da própria desestruturação que hoje vive os estados-nação né mas também propondo uma rearticulação não para o capital financeiro para a transnacionalidade da globalização que vem acontecendo mas num outro viés né de uma humanização profunda né dessas pessoas e do reconhecimento dos direitos dela desculpa tossi aqui não sei se expliquei tem mais alguma pergunta pessoal agora me perdi aqui no chat vou tomar uma água bem Suzana bom obrigado pela continuidade também eu acho que você fez uma excelente síntese né para quem começou a ler ou ainda vai ler o Romi Baba tá eu eu queria aproveitar teve até algumas questões que foram colocadas aqui eu peço para o pessoal da produção recuperar né tem uma pergunta de alguém que se identifica como o valor das coisas ele ou ela pergunta né o sujeito individual que busca sua identidade no contexto coletivo parece aos olhos de Baba um narcisista o indivíduo buscando socializar sua própria identidade para se fazer pertencer ao meio é põe de novo aí mantenha a pergunta por favor isso para eu conseguir conseguir entender né um sujeito individual em busca da sua identidade eu eu entendo não sei o que o Baba diria né eu na leitura do Baba digo né essas identidades elas são travou o áudio Suzana na verdade travou tudo individuais né a identidade você congelou ela ai 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 continua travado será que está voltando será que estou voltando me diz se eu voltei está voltando está recuperando ai pessoal desculpa essas coisas de travar viu infelizmente né mas é são essas coisas da internet né bom tentando responder aqui né a construção da identidade no meu no meu na minha leitura do Baba ela é sempre do coletivo né feita individualmente mas em diálogo com o coletivo na criação desse encontro com o outro nesse terceiro espaço né eu eu não entendo que o que o Baba que o Baba inconsidere essas pessoas nessa trajetória como narcisistas né não sei assim também o que que você está querendo dizer com isso mas assim num sentido egoísta ou egocêntrico sem dúvida a construção da identidade é um mergulho no no eu né então nesse sentido não é uma identidade do eu sozinho é isso que eu estou querendo dizer né ela pode ser uma busca dessa socialização né ela pode fazer esse caminho do pertencimento e da coletividade né e eu vejo muito isso isso no Baba né sendo colocando colocando se ele diz que só é possível traduzir e construir coisas daí vinda não sei se respondi mas enfim entendo nessa direção a gente tem dois a gente tem dois dois comentários do Marcos Bonfim já no final da da do nosso chat ali podem por favor expor ali a isso a cidadania precisa ser pensada não mais numa lógica jurídica mas uma lógica política e na sequência lógica política que percebe a diferença como instituinte das relações humanas exatamente exatamente é isso né o Baba está colocando isso e daí ele fala né assim qual é o o mínimo da cidadania que a gente pode pensar qual é o lugar mais excluído da cidadania que a gente pode pensar e daí ele vai apontar né essa população que está migrando é e daí ele coloca uma coisa bem interessante da tradução também né que para migrar e para entrar num outro país essas pessoas precisam passar por um ato de tradução geográfico mas também linguístico e tem que narrar a sua vida justificando porque pelas pelas leis né da 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 migração e para se considerar um refugiado né você precisa dizer que você vai enfrentar no futuro uma relação de violência mesmo que não tenha enfrentado ainda no passado e daí isso é um ato narrativo né que transforma essa vida que modifica essa vida então nesse sentido também tem muito Foucault tem muito né análise do discurso aí dessa ideia de que o ato de narrar ele é um ato de mudança do mundo também né ele é uma ação né concretamente e é isso o Baba está pensando essa cidadania e essa questão dos direitos para além da questão jurídica mas envolvendo as questões políticas né Bom as perguntas do público já foram todas respondidas né na medida do possível eu quero eu acho que eu não vou fazer uma síntese do Rumi Baba né isso é é você que que obviamente fez e isso é uma tarefa muito muito difícil eu acho que você lançou né uma provocação para o público é que está nos assistindo que vai assistir depois né porque esse material fica gravado no canal do Geper é para chamar atenção para uma discussão contemporaníssima né de problemas que a gente está tendo com as questões dos discursos identitários né existe um um autor nigeriano chamado Anthony Apia o livro dele foi traduzido como na casa do meu pai a África na filosofia da cultura em determinado trecho né desse livro esse africanista diz que a reivindicação identitária que certos movimentos negros fazem na África e na América é o mesmo conceito de identidade dos nazistas tá quem está dizendo isso é um nigeriano né por quê porque justamente vários movimentos sociais né tentam procurar né essa ideia do essencialismo né de você procurar a pureza no passado isso acontece muito com a história da África a África sempre é usada no passado então na África essa África do passado é uma África mítica é uma África que não tinha violência contra os idosos é uma África totalmente idealizada romantizada e sempre uma África no passado né e os movimentos negros vira e mexe estão recorrendo a essa suposta mãe África tá essa mãe África pode ser perfeitamente confundida né com a ideia de pureza racial né inclusive da insistência de alguns autores famosos né de de dizer né que a África é o berço da civilização como que pra você se opor à civilização europeia você tem que sobrepor uma outra civilização que é anterior a ela mas o conceito de civilização e aí a gente pode usar o baba é sempre o mesmo né porque o que que vai acontecer na prática com a ocupação dos territórios africanos né pelos europeus no século XIX as poucas sociedades que sobreviveram foram justamente aquelas que não tinham estado né os que tiveram estado como vai acontecer com os incas e com os aztecas porque vai haver o choque né então no caso dos africanos e a nossa música popular já colocou isso né o tribalismo é solução e não problema porque outros modos de viver tá que são os modos tribais tá o tribalismo é uma solução porque as sociedades tribais sobreviveram né ao avanço europeu o mesmo aconteceu com os nossos indígenas né aqueles que tentaram se colocar uma comunicação né eles foram totalmente engolidos eu acho que a sua é o estão pedindo pra mim eu posso apiar A-P-P-I-A-H apiar tá eu não ah peraí agora eu lembrei que eu posso comentar também posso? não não posso não posso comentar não tem acesso aos comentários tá a gente pode colocar depois no show eu não estou eu não estou agora no no YouTube tá apiar tem um A antes do H tem um A antes do H o nome do livro é Na Casa de Meu Pai aí acha no Google tá Na Casa de Meu Pai a África na Filosofia da Cultura tá mas voltando aqui essa discussão é importantíssima até porque é você a gente está carregando um conceito de hibridismo aí que vem vamos dizer assim é aperfeiçoar um conceito que nós brasileiros usamos há muito tempo que é o conceito de mestiçagem o conceito de miscigenação e o conceito de antropofagia tá então existe um um projeto na literatura né do 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 daquele grupo da Semana 22 que inaugura a modernidade no campo cultural brasileiro tá e essa modernidade ao mesmo tempo que afirma e reconhece a influência europeia ela se diz criar um terceiro tá o o o mestiço eu gostaria que você dissesse sobretudo daqui a um pouco né qual que é a diferença entre o conceito de mestiço e o conceito de híbrido tá porque hibridismo tá nós estamos acostumados até essa questão de margem né eu lembrei do Guimarães Rosa que parava a terceira margem do rio né então essa ideia não nos é estranha numa sociedade multicultural como a nossa ela é bastante familiar o que Baba faz né é nomear e refletir filosoficamente sobre essas transformações e isso é muito importante porque a gente tá caminhando para um processo né inclusive eu tava conversando com a colega professora da UNB ela fala o seguinte muitos de nós intelectuais chamamos né os movimentos agora de movimentos identitários o que que essa professora me disse Donival o pessoal da periferia tá os movimentos sociais não estão discutindo identidade eles estão discutindo falta de água estão discutindo o preço do feijão estão discutindo a violência contra as mulheres estão discutindo a sobrevivência dos negros tá a pauta identitária é uma pauta de intelectuais não é pauta de movimento social tá o movimento social muitas vezes tá preocupado em sobreviver né e aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado Suzana a maneira de a gente chegar nisso como o Baba coloca é a gente se colocar no lugar do outro tá e isso só é possível né se houver diálogos entre diferentes tá o nosso orientador sempre nos adverte com relação isso ultimamente né parece que agora é a questão feminina só pode ser discutida por mulheres a questão do racismo só pode ser discutida por negros a questão do LGBT só pode ser discutida por eles então isso faz que nós nós criamos criamos bolhas internas tá que impedem tentam silenciar o outro com a tentativa na verdade de se apossar de parte de um mosaico de discursos tá que não possibilita uma entrada na bolha do outro né a gente tá fortemente nisso isso acontece muito em eleições né quando determinado candidato ganha o outro lado fala nossa mas eu não conhecia ninguém que ia votar nele é lógico você tava só na sua bolha você não ouviu não passou pro lado de lá pra conversar com esse diverso né e isso é uma crítica muito forte né que nos fazem aquelas pessoas que estão acostumadas a a erguer a a identidade a identidade de classe né sobre as outras é bom a gente lembrar viu gente que a identidade de classe não acabou tá quando a gente fala de identidade cultural ninguém aqui tá pagando a identidade de classe tá e tem diferença lógico entre feminista branca né europeia e feministas negras que moram na favela tem uma diferença enorme e qual é a diferença a classe social então nós não podemos abandonar sob nenhuma hipótese a perspectiva tá das identidades de classe né que os nossos companheiros de velha guarda vivem nos lembrando né antes de mais nada o trabalhador intelectual é um trabalhador ele vive de trabalho tá e a gente tem um descolamento completo com relação a isso então eu quero te dar os parabéns tá pela exposição bastante provocativa né e queria ali ouvir rapidamente sobre essas provocações que eu fiz né a respeito da 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 mestiçagem do mestiço pra o nosso público até entender eu acho que tem um problema também aí geralmente se critica muito né a chamada história tradicional né então muita gente que nem leu Gilberto Freire fica falando mal do Gilberto Freire eu recomendo altamente a leitura do Gilberto Freire até pra você saber do que que você está criticando né porque é um discurso potente tá é um discurso que inclusive é uma evolução com relação ao processo do século XIX que era do branqueamento né o Gilberto Freire vai dizer que nós somos mestiços e isso é ótimo muito diferente de Gobinot e de Goebbels que falava que toda miscigenação é uma degeneração né então o que o que traz dentro de um projeto nacional e é bom lembrar que as identidades nacionais elas não desapareceram tá a extrema direita mobiliza muito bem o verde amarelo tá ela mobiliza muito bem e joga contra nós isso então essa tradução significa o que que eu tenho que escutar os argumentos da extrema direita pra saber por que que o verde amarelo ainda arrasta tanta gente certo então é sair da bolha é pensar no outro bom essa provocação aí da mestiçagem e do híbrido né acho que faz muito sentido pra gente né até pela nossa história e pelos pensadores né que enfim fundaram aí o pensamento brasileiro né enfim como o Gilberto Freire mas é uma por exemplo mestiçagem é uma palavra que eu não vi presente né no vocabulário do baba né é esse diálogo que a gente tem que fazer e daí eu acho que tem umas coisas das nossas histórias que são diferentes assim como você falou a gente ter um Gilberto Freire é melhor do que ter um Gobinot ele vem de uma sociedade de castas né que tá bastante estratificado né e é um parse né essa sociedade de castas o que também tem uma grande diferença então assim existe uma hierarquia né colocada lá na Índia e nesse oriente né que talvez a gente aqui nesta parte específica nossa do ocidente tenhamos feito algumas coisas bastante diferentes né processos diferentes aqui então assim deixando claro que mestiçagem não é uma palavra que eu tenha visto lá né acho que a gente pode sim aproximar com as devidas diferenças né e acho que o que é feito em relação a crítica por exemplo ao Gilberto Freire enfim é que por vezes ele não leva em consideração as diferenças de poder entre a Casa Grande e a Senzala né assim acaba descrevendo que essa prestiçagem acaba acontecendo de uma maneira mais enfim tranquila né e o Baba vai colocar dessa não tranquilidade de algumas das traduções né que eu acho que é e da hibridação né ou hibridização como uma estratégia de resistência da própria da própria população que está sendo dominada ou colonizada né então acho que tem processos acho que pra gente compreender aqui no Brasil né híbridos né hibridização e tal a gente pode né pensar o processo da mestiçagem né principalmente em relação a essa estrutura né biológica né do que nós somos hoje enquanto diversidade né mas ao mesmo tempo ele vai fazer essa crítica inclusive a essa palavra que eu acabei de usar da diversidade que a gente não pode pensar só nesse multiculturalismo né nessa ideia da colocação de tudo muito bonitinho né na composição de um novo ele vai enfatizar essa coisa da contradição da ambivalência né das dessas estruturas que acabam colocando em xeque né essa própria ideia tem peça que não encaixa no vaso que não encaixa no vaso e quando é você a peça que não encaixou no vaso isso traz muita dor né assim dentro desse processo né e acho que o Elson colocou alguma coisa a Ana Carolina postou aqui se você se você me permite se você me permite Suzana antes do Elson eu penso que o conceito de mestizo do miscigenado ele pensa no cruzamento de duas pessoas de dois diferentes que levam a um terceiro que é outra coisa o híbrido é uma coisa e outra certo o híbrido é uma coisa e outra o mestiço é outra coisa então é uma coisa e outra que não é o original de nenhum dos dois isso ele é junto esse mestizo exato agora o mestiço o mestiço traz os dois e é um terceiro ao mesmo tempo o mestiço traz os dois então a ideia de unidade a ideia da nossa consciência nacional é maior então tem uma ideia de unidade é bom lembrar que o Abdias do Nascimento chamou a miscigenação de genocídio ele falou na lata no livro genocídio do negro brasileiro ele fala a miscissagem é um genocídio tem vários elementos para a gente pensar aqui por isso que o Baba gosta tanto do Brasil é e ele vem muito para cá dialoga muito com os autores brasileiros o professor Limário esse professor que eu falei dessa entrevista foi com quem eu comecei a estudar o Baba lá na Universidade de São Paulo e ele tem uma ligação grande com se não me engano foi orientando do Baba enfim tem uma uma tradição aí o Elson tem uma outra observação muito legal coloca na tela por favor gente olha Elson você só faz pergunta difícil quero dizer entendeu olha lá ele questionando o próprio o próprio repertório iluminista que daria sustentação para a cidadania defendida por Baba não foi também desconstruído pela virada da linguística do próprio Baba em Tejou olha lá isso mas acho que é dessa contradição e dessa ambiguidade e desse terceiro espaço produzindo algo novo então a gente pensa a todo esse iluminismo toda essa carga iluminista que foi desconstruída por essa virada que o Baba coloca e ele pega algo desse iluminismo não mais como um original intocado mas ele reforma esse novo aí num novo conceito de cidadania e ele repensa esses direitos humanos numa nova configuração então é verdade isso que você fala mas é justamente por isso que a teoria dele é válida porque é nessa mistura é nessa desconstrução que se cria um novo conceito de cidadania agora baseado não mais na nacionalidade mas nessa ideia de uma humanidade de algo que nos constrói enquanto seres comuns e alarga portanto um conceito que antes era restritivo e na luta dele no posicionamento dele agora será mais inclusivo eu não gosto nem dessa palavra para o Baba porque na verdade será mais humano mais cidadão efetivamente considerando toda essa coisa então ele pega algo desse conceito iluminista anterior mas não põe não perde a Suzana travou de novo então acho que é interessante para a gente pensar gente podem colocar para a gente estar finalizando travou o finalzinho tá travou travou é bom podem colocar os comentários da Nilda Silva Pereira por favor gente os dois últimos comentários da Nilda isso e aí voltou oi acho que voltei eu tô vendo aqui a Nilda Nilda enfim politicamente a ideia da mestiçagem e da enfim absurda a ideia da democracia racial eu acho que mesmo se o Baba vier aqui ele achará absurdo não tem essa pretensão até porque não tem essa hierarquização entre nada das diferenças né nem da raça nem de qualquer outra diferença que a gente possa pensar existente aí né a ideia é ampliar mesmo né essa essa questão e não criar uma democracia a partir de uma dessas diferenças mas justamente criar uma cidadania uma democracia que reconheça essas diferenças e convive com elas né então enfim essa ideia da mestiçagem aí nesse outro viés né não no reconhecimento de uma democracia racial porque realmente ela nunca existiu né e ela é sim uma invenção dessa possibilidade da recriação de jogos de poder nossos agora né é isso só olha o meu amigo antropólogo o Antônio Hilário Urquiza está nos socorrendo aí né dizendo que a antropologia usa o conceito de hibridação e não de mestiçagem tá ou de mestiço obrigado aí pela pela contribuição Hilário bom vamos passar então para o encerramento tá agradecemos a participação de todo mundo aí agora a coordenadora do grupo de estudos a professora Maria Lima vai falar oi gente eu tava aqui interagindo no chat aquela coisa de receber todo mundo ai meu Deus como esse presencial faz falta eu não aguento isso esse abraço esse cheiro esse aconchego essa hora do lanche para trocar figurinhas né esse encontro ele encontra o que é fundamental né de troca de de energia de prazer de estar junto né que logo logo nós podemos nós vamos ter de volta eu queria agradecer a minha querida parceira parceiríssima né desse de trabalho aí nós estamos aí numa numa parceria já parceira do Lorival há muitos anos né e nós agora começando aí uns trabalhos juntas e nós vamos continuar né muito obrigada Suzana queria agradecer o professor Lorival também pela presença pela sistematização pelas provocações agradecer a audiência qualificada o pessoal ficou até o fim ouvindo nós eu coloquei isso para para ir para a equipe né vamos privilegiar a fala da Suzana porque esse material vai ficar gravado e ele vai ser usado como referência para estudos não só pelo grupo agora mas estando na rede para outras pessoas que queiram né um certo norte né então eu queria agradecer muito a todos e todas e todos que estiveram aqui conosco né e só encerrar com vocês apresentando as ações que o GP vai estar preparando Suzana está incluída aí na nossa equipe até 2022 com uma série de ações de extensão e eu queria só mostrar para vocês obrigada viu Su eu que agradeço Maria muito agradeço por estar nessas ações agradeço ao público que fez perguntas muito instigadoras que fazem a gente pensar e criar esses novos espaços né de pensamento de reflexão e etc muito muito obrigada desculpem as conexões né que caem enfim mas espero que tenha sido válido mesmo assim um beijo grande brigadão super faz parte não se preocupa brigadão eu vou compartilhar com vocês e só mostrar o que está previsto para o próximo ano aqui nós temos o site do grupo de pesquisa o endereço se encontra aí divulgado no chat e aqui nós temos os projetos que estão previstos de extensão para o segundo semestre nós temos um curso sobre imagem e ensino de história cultura visual nativa e usos do passado na sala de aula que é uma parceria da UFMS com a UEL a UEMS e a UNITAL previsto agora para iniciar em 26 de julho até o dia 4 de setembro com encontros semanais na quarta-feira com aulas e no sábado com oficinas que vão ser ministradas pelos colegas e em seguida nós teremos em setembro o terceiro seminário de pesquisa do GPED dando continuidade a essas atividades que é da linha 2 práticas de leitura escrita e oralidade história e escola que vai acontecer de 20 a 22 de setembro e para encerrar o ano o curso relações étnico-raciais história oral e formação de professores que é coordenado pelo professor Lorival em parceria com a professora Suzana e com a professora Marcela Boni da Faculdade de Educação da USP que vai acontecer em outubro culminando com a semana de consciência negra em novembro e em 2022 nós temos uma série de cursos encontros curso de história oral curso que vai discutir o currículo referência do estado do Mato Grosso do Sul trazendo subsídios para nós pensarmos as práticas de sala de aula a partir desses documentos curriculares o curso de leitorialidade e escrita que vai contar aí comigo a professora Maria de Fátima vice-líder e a professora Suzana nós temos um conjunto de atividades voltadas à questão da alfabetização coordenada pela professora Maria de Fátima que inclusive em parceria com a professora Norma que foi sua orientadora de pós-doc que é do Aleaula da Unicamp e nós vamos ter também o quarto seminário nacional sobre a BNCC para discutir a base nacional comum de formação de professores o que muda na formação inicial continuada e qual o papel da universidade nesse processo teremos também o quarto seminário do GP que vai ser dedicado a discussão do currículo e as disciplinas escolares em função de pesquisas que nós temos aqui de pesquisadores no grupo que desenvolvem trabalhos na área de história no campo da história da educação discutindo essas questões e nós temos por fim fechando o ano o quinto seminário de pesquisa do GP em que nós vamos discutir essa questão do letramento letramentos em perspectiva crítica isso quer dizer que nós vamos criticar efetivamente o uso do conceito de letramento na discussão e nas pesquisas e no cotidiano da escola que vai abordar as questões do ler e escrever em sala de aula então eu convido a todos todas e todes a entrar nas nossas redes sociais a deixar o seu a curtir o seu dar um joinha e não um pai nós estamos assistindo um rapaz o Paulo Araújo que fala sobre ele é um pernambucano que casou com uma mineira e vive em Minas Gerais e agora ele desenvolve vídeos sobre esse viver a mineiridade é uma coisa espetacular e aí ele fala olha gente aperta o joinha não aperta o pai e se inscreve no nosso canal divulga para a gente as redes porque a nossa ideia é que essas redes se tornem divulgadoras de conteúdos produzidos dentro da universidade através do nosso grupo de pesquisa e não só mas nas parcerias que nós desenvolvemos com os nossos colegas a nossa intenção é sempre somar as nossas ações sempre chamam os colegas dos diferentes cursos das licenciaturas dos bacharelados sempre procurando cumprir a função social da universidade que é produzir e disseminar conhecimento colocando a serviço dos movimentos sociais colocando a serviço da população que efetivamente é quem investe para que nós estejamos aqui então nós temos uma obrigação ética política de atender as demandas da universidade no que se refere a disseminação do conhecimento produzido nós sem fazermos isso perdemos a função e a natureza do que gere a produção do conhecimento e do nosso trabalho então eu queria agradecer a presença de todos todas e todes e convidá-los aí a aparecer nas nossas próximas atividades obrigada mesmo Suzana novamente obrigada Lurival obrigada Anne e Ana a dupla sertaneja Anne e Ana que fizeram aí a parte técnica do apoio tá bom obrigado pessoal do GPEC que esteve presente na nossa ação de hoje um grande abraço tá bom Obrigado.